Perdemos Tanto Tempo Sem sentido Queremos tanto ser reconhecidos Que esquecemos Mais tarde espreitamos pelo ombro Olhamos para trás, nos arrependemos Nada mudamos, não aprendemos O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste o vazio no coração O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste o vazio no coração Amigos que estiveram já não estão Um dia nós também nos esquecerão Tudo passa Mais tarde espreitamos pelo ombro Olhamos para trás, nos arrependemos Nada mudamos, não aprendemos O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste o vazio no coração Tu deixaste o vazio no coração O tempo voa, sabes bem O tempo voa, sabes bem O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste o vazio no coração O tempo voa, sabes bem O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste o vazio no coração O tempo voa, sabes bem